Fala galera, beleza? Cooper aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e dessa vez galera estamos aqui com mais um unboxing pro canal, faz tempo que eu não trazia um unboxing e galera, acho que esse é um dos unbox mais importantes aqui de Disney Infinity de toda a história do canal, que finalmente chegou, chegou sim o boneco mais esperado de todos, que cara, tava difícil pra conseguir, tava muito caro no Brasil e eu tenho tudo a agradecer ao Gonga, o meu amigo, ok? ele viajou lá pros Estados Unidos, eu pedi pra ver se ele conseguiu encontrar os bonecos ele comprou, tipo, na bondade mesmo, chegou, achei, pá, comprei e ele trouxe pra mim, foi super parceiro, então valeu o Gonga ele tinha o canal dele, eu era parceiro dele, só que ele apagou, né? mas é a vida, queria agradecer ao Gonga, beleza? e bom, o que o Gonga trouxe pra mim? eu pedi pra ele trazer 4 personagens, ele só achou 3, ok? mas já tá ótimo, e quem são? ele trouxe o Yondu, ok galera? que é do Guardiões da Galáxia o Yondu, que lançou agora, lançou em janeiro, né? lá nos Estados Unidos, lá nos gringos, ok? vou mostrar aqui mais perto pra vocês esse é o Yondu, deixa ele aqui ele trouxe o Ronan, que é um dos vilões, ok? o Guardiões da Galáxia também, ele é bem legal mesmo e ele, sim, o personagem mais importante de todos e finalmente eu consegui finalmente eu consegui o poderoso Hulk caraca galera, que demora, mas finalmente o Hulk veio, tava muito caro no Brasil 200 reais um personagem, eu não ia pagar 200 reais no Hulk desculpa, eu sei que é o Hulk, mas 200 reais é muita coisa já cheguei a pagar 200 reais num boneco e tipo, me arrependi porque no dia seguinte ele abaixou demais foi pra 80 então eu falei, não, vou pedir pra alguém viajar quando viajar pra lá, trazer pra mim e tá aqui o Hulk, galera finalmente aí, completar a minha coleção do... da série 1, né? de todos os personagens e o outro que eu pedi pra ele seria o Duende Verde ele tinha visto o Duende Verde na loja mas isso antes de eu ter pedido pra ele os bonecos mas depois ele não achou mais e o Duende Verde ele não trouxe, mas faltou o Duende Verde só e de vilão o Loki ainda não lançou acabou de lançar Jasmine também mas ele já tinha ido embora então vamos fazer o unboxing desses três aqui, ok? vamos começar pelo unboxing aqui do Yondu deixa eu dar um zoom, não sei se fica melhor talvez fique melhor até dá até dó de rasgar, né? mas é a vida tira aqui o Yondu cartinha dele caixinha, adeus não precisamos de você e aqui está a cartinha do Yondu com o código dele opa calma que a câmera tá numa posição difícil pra mostrar aqui aqui está a cartinha do Yondu ok vou deixar ela aqui nesse canto e aqui vamos tirar o Yondu desse plasticozinho inútil inútil não ele prende bem o Yondu e aqui temos o Yondu ó, vocês podem ver aqui de trás ele é bem legal mesmo bem louco bem louco mesmo bem detalhado bem bonito mesmo essa jaqueta dele bem detalhado mesmo esse é o Yondu vamos colocá-lo aqui ok bom, vamos agora abrir o Rona eita ok ok, abrimos aqui vamos tirar aqui as coisas da caixa caixinha vai embora papelzinho também aqui temos opa cartinha do Rona ok ele bem, sei lá assustador eu não sei com essa boca meio preta é estranho é que eu ainda não assisti o Guardiões da Galáxia tá galera eu não assisti ainda eu comprei mas ainda não assisti falaram que é muito legal eu não tenho vontade e aqui temos o Rona que cara deixa eu olhar um pouquinho pra ele antes cara ele é muito maneiro ele é muito maneiro nossa olha isso galera ele é grande aqui dá pra mexer um pouco tá vendo ele é mais flexível mas cara olha ele é muito detalhado ele é muito bonito mesmo nossa é lindo o boneco o boneco é lindo é muito legal muito legal mesmo bem louco bem da hora mesmo galera então aqui temos o Rona vou deixar ele aqui também no cantinho junto com o Yondo ok e agora e agora é ele o poderoso Hulk finalmente não, primeiro deixa eu olhar ele aqui na caixinha dá até vontade de deixar ele na caixinha de tão raro que ele é né mas aqui temos o Hulk cara muito louco vamos abrir vamos abrir o Hulk ai 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 abrimos tiramos pegando a caixinha jogar a caixa fora aqui temos a carta do Hulk ok galera beleza Hulk tá bravo na carta deixar a cartinha aqui no cantinho galera do céu opa eu acho que esse é o maior desenfinite que tem ele é bem pesado ele é bem pesado mesmo ok esse equivale aos personagens dos carros o playset dos carros é pesado os carros cara ele é maior que o Vero não sei se ele é maior que o Bymax que eu ainda não tenho ok mas aqui está ele o poderoso Hulk nossa ele é muito louco nossa ele é muito louco galera vamos girá-lo aqui detalhe dos músculos dele cara ele é pesado galera ele é pesado comparado com os outros ele é bem grande mesmo o portal vai ficar bem legal finalmente ai galera temos o poderoso Hulk beleza galera então está ai o unboxing temos ai Yondu, Hulk e Ronan espero que vocês tenham gostado desse mega unboxing ai ok se vocês gostaram não esqueçam de deixar o seu like o seu favorito e comentar ai em baixo ok só pra curiosidade das pessoas pra quem perguntar quanto você pagou galera esses personagens estão muito caros no Brasil o Yondu e o Ronan eu achei só tem no mercado livre eu achei então 100 reais cada um e o Hulk está 200 reais eu não achei o Hulk mais barato só achei por 200 reais ou seja se eu comprasse esses 3 personagens aqui no Brasil é pagar nada mais nada menos do que 400 reais galera e quanto eu paguei eu paguei apenas 150 ok lá nos Estados Unidos até seria mais barato eu paguei ai um fretezinho ai pro Gonga porque ele foi super parceiro e é isso espero que vocês deixem o seu gostei ai em baixo pra ajudar ai nesse mega unboxing pela felicidade do Hulk ter chegado finalmente e é isso ai vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo galera valeu pessoal falou e fui tchau 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 tchau